A Prefeitura de Nova Mutum, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, realizou a nona conferência municipal. O evento teve início às 13 horas de ontem no Clube dos Idosos e contou com a participação de autoridades locais e população mutuense. O grande objetivo da conferência foi discutir e votar as propostas feitas pela população, com o desafio de melhorar os serviços prestados à comunidade mutuense. A conferência acontece de quatro em quatro anos, podendo haver comoção de dois em dois, caso haja necessidade, por parte da Secretaria. A conferência é importante, ela é realizada de quatro em quatro anos. Ela é importante porque é um espaço democrático, onde a população, a sociedade civil, a população que é a sociedade civil e as organizações governamentais vão discutir propostas para o fortalecimento da política de assistência no município. Então é um espaço de deliberação, um espaço democrático, onde a população está presente para discutir a política de assistência no município. A próxima etapa é encaminhar as deliberações para a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social em Mato Grosso, que será realizada entre os dias 1º de setembro e 31 de outubro. C Minha�ro é um espaço democrático, Mato Grosso. T nieto. E se você estivercje appelando asarl false,